Com o poderes, sei que foi por acaso De repente, quando eu vi, estava ao teu lado Teu amigo eu me tornei Fui entrando em tua vida pra valer Me encantei sem querer Mas é Deus quem tudo faz Então tive que esperar O amor, quando é real Não é malo, só no mal Mais maduro eu me tornei E em Deus fui dando passos E hoje aqui Vim apenas dizer Amo muito você Se amor é decisão Eu decidi te amar Você veio em minha vida Pra me completar E de Deus iria você Lado a lado Em qualquer situação Seu nosso coração Mas é Deus quem tudo faz Então tive que esperar O amor, quando é real Não é mal Não é malo, só no mal Mais maduro eu me tornei E em Deus fui dando passos E hoje aqui Vim apenas dizer Amo muito você Se amor é decisão Se amor é decisão Eu decidi te amar Você veio em minha vida Pra me completar E de Deus iria você Lado a lado Lado a lado Em qualquer situação Lado a lado Sendo um só coração Se amor é decisão Eu decidi te amar Você veio em minha vida Pra me completar E de Deus E de Deus iremos ser Lado a lado Em qualquer situação Sendo um só coração Sendo um só coração